O professor Helena, cadê a Maria Joaquina? A luvinha dela tá aqui. Estavam com saudades. Nossa, é o bandido do acampamento. Onde já se viu colocar esse saco horroroso na minha cabeça? O que a gente tem que fazer pra trazer a Maria Joaquina de volta? Que música? Ah, várias. Eu danço, tipo, qualquer coisa que toca na escola, muito alto, muito dançante. Eu também. Qualquer música, assim, tipo, às vezes você acha que você tá dançando bem pra caramba. E do nada que você tá dançando mó mal, isso acontece direto. Já! Você lembra qual música que é? Não, a gente, uma vez que eu não fui lançar, o meu passado me condena, dois... É, a gente, a música que abria era aquela da... Da Malu, que era mesmo que não venha mais ninguém. E aí a gente fez, começou a fazer um vídeo de você dançando essa música em diversas situações. Então eu dancei aqui na coletiva de imprensa, tá aí, legal, ok. E depois eu dancei, tipo, no meio do shopping, no dia da pré-estreia. Foi, tipo, muito... Eu tenho muita vergonha de dançar, porque eu sou uma estapanada, né? Não danço bem. Então eu fiquei completamente constrangida. Então tá aí um bom momento que eu já dancei uma música em público, de um jeito bem estranho. Qual música? Tem que falar qual música? Ai, eu não vou lembrar direito. Faz tempo, não faço mais essas coisas. Que música que era? Putz, tem que... Sonho em Firaílha? Tem um negócio que chama Karaokê, que, nossa, você fez um sucesso quando era adolescente, e daí chamava pra cantar, e daí eu tinha que dançar também, porque eu era engraçadinho da turma. Então, todas as músicas, assim, da MPB... Cantando e dançando. Cantando e dançando, exatamente. Caí, não. Eu já me joguei de propósito. Eu já, na cena da Valéria, só. Tava fria água? A água tava gostosa, mas cedia, porque era lodo. Tinha lodo embaixo, eu fiquei toda... Toda dois dias lá. Foi fácil, não. Mas foi legal. Ficou bonito. Ficou bonito. Ai, puta, que sorte. Ainda mais com essa onda de jacaré comendo criança, pelo amor de Deus, gente. Não quero cair lá, não. Verdade. Caí acidentalmente? Acho que... Tava frio. Tava muito frio. Tava situações também. Lá em Atibaia, tem bastante rio, lago e tudo mais. Tem um lago lá que chama... Na verdade, é uma represa. Tô falando sobre o sítio. Tem uma represa lá, perto de Atibaia, que é a minha cidade. Eu ia lá. É? De Nazaré? Represa de Nazaré? Sim. E a gente ia com o grupo de escoteiros. É mesmo? Sim. E a gente já viu, né? Olha, é uma delícia. Vão lá, vamos mergulhar. Não, é frio pra caramba. Frio. 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 Né? Gelado. Não sei se é água de represa mais fria, assim. Acho que deve ser. É muito frio. Não podia reclamar, porque fazia parte das missões. Não, eu já ia de alegre. Ia. Ia de pra nadar. Eu ia forçado. Sim. Porque não tinha muito o que fazer. Eu, meu obrigado. Não tinha internet, na época. Ia nadar lá. Exato. Convidada eu fui, mas eu não saí, não. Eu falei assim. Convidou pra se retirar? Eu não vou, não. Ó, eu já não entrei. Sabe por quê? Por cinco minutos. Eu já fui convidada a me retirar várias vezes na aula de química. Aí o professor fala, vai beber uma aguinha. Aí eu vou. Vai beber uma aguinha. Depois eu volto. Vou puxar. Mas olha só, sempre com muito respeito. Eu nunca fui aquela aluna que faltava com respeito ao professor. Eu conversava muito. Esse que era o meu problema. Aí minha mãe era chamada na escola. Só que eles sempre falavam, gente, gente, eu adoro a minha aula. Ela é muito legal. Tudo. Mas, gente, ela não para de falar. Ela não para quieta. Era sempre essa reclamação. Mas eu nunca, nunca voltei com respeito ao professor. Eu tinha medo, sabe? Eu tinha um limite ali que eu nunca ultrapassei. E eu tinha medo da minha mãe, até. Minha mãe, imagina isso. Eu nunca tomei uma suspensão. Isso é bom. Eu nunca tomei uma suspensão. Mas já fui colocada para fora de sala. Você é aluna exemplar? Também me exagero. Muitas vezes. Quem nunca, né? A turma é do fundo, né? Putz. É, total. Não, eu era o cara que, não sei, eu. Nossa. Você era aquele cara? Um milhão de histórias. Para a diretoria. Eu não era nem convidada. As pessoas já falavam até assim. Ah, não precisava nem falar. Pai, já sabe. Oscar. É, foda. Tem nunca, né? Eu já. Mas faz muito tempo. Eu não. Acontece. Eu, gente, detesto. Eu sou super... Eu sou aquela pessoa que fala, Ah, você ouviu? Eu ouvi. Nem no bola. Porque eu não gosto da confusão que eu posso me meter. Não é nem porque eu guardo o segredo bem nem nada. Eu prefiro não me meter em confusão. Então, eu, tipo, boca de seri não falo nada. Só não é fácil. É. Eu já tudo. Meu Deus. E eu que nem descobriu. Não, porque eu saí correndo. Eu saí correndo. Eu saí correndo. Então, eu nunca. Eu já muito. Eu passava minhas férias em Cássia, que é uma cidade do interior, do sul de Minas. E aí a gente fazia muito isso. A gente tocava, saí correndo, era com aquelas pés. Mas é bom, né? Acho que essa é uma bagunça boa, saudável. E alguma vizinha já te pegou fazendo isso? Acho que não. Nossa, mas eu tô visando maravilhosa, que eu morava em casa, né? E a minha vizinha da casa, quando minha mãe não olhava, ela olhava pra mim e fazia assim. Ela era sadaco. Ela era oriental, chamava sadaco. Ela olhava assim pelo quintal e fazia assim pra mim. Até hoje eu tenho medo desse... A mãozinha aqui. Professora Helena! Eu já! Eu moro em barracas. Quando eu era menor, eu falava, em vez de falar cabana, eu falava, vou fazer uma bacana aí. Eu tenho uma história maravilhosa. Eu já, muito, eu tenho uma história maravilhosa. É que eu fui acampar com as minhas amigas. Eu, Carolzinha e Gi. E nós éramos muito patricinhas. Então a gente foi acampar e um amigo meu emprestou a cabana pra gente. Só que a gente nem chegou, levou a cabana. E aí as três meninas chegando com malas gigantescas em Ilha Grande pra acampar. Aquelas malas que a gente não conseguia nem carregar. Milhões de coisas, assim, ridículo. Não dava nem pra carregar. E quando finalmente a gente conseguiu chegar no camping arrastando as malas, etc. A gente abriu a cabana. Tava toda suja de lama. Aquela lama seca, nojeita, suja. E o pior, o menino não tinha entregado pra gente a cobertura. Então a cabana não tinha... A parte de cima era aberta. Tinha uma microtela. Aí a gente fez amizade com o moço do camping. E ele deixou a gente dormir na casa dele. Então eu, Carolzinha, dormimos na cama do moço do camping. Uma cama de casal. E detalhe, esse quarto fazia... Era colado no banheiro. Então a parte de cima do final do teto não tinha. Então a gente ouvia tudo que ia acontecer no banheiro. Ai, gente, foi terrível. Pesadelo esse. Já. Não sozinha. Na mesma época e no mesmo lugar. Numa cidade chamada Carranca, sul de Minas Gerais. Um lugar incrível, cheio de cachoeira. Foi a primeira e única vez que eu acampei, inclusive. Ah, porque eu fui escoteiro. A gente fez isso aí, eu tinha... Beleza. Batei speck e montar baralho. Speck? Eu não sei. Tô chutando. Já, no carnaval. Você foi fantasiada do quê? Eu fui de... Eu fui de Branca de Neve? Eu fui de Batman. Eu não sei. Eu fui de qualquer coisa. Eu já fiz vários. Eu já fui de Bela Atormecida, já de Baiana. Puxa, eu não lembro, sabia? Mas eu sempre gostei dessa coisa de fantasia. Mas eu não lembro de concurso, não. Acho que eu nunca. Acho que nunca. Concurso de fantasia? Não, tem que fazer um, então. A gente, olha... Uma vez, só para dar uma ideia, né? Eu já participei de um grupo, de um show, de um grupo musical, chama Denorex 80, lá de Curitiba. Eles são fantásticos, eles fazem tipo o rimeno, a xuxa, o ursinho blau blau. O cara entra com um ursinho gigantesco, um ursão, né? E aí ele brinca com o urso e fica blau blau. E trau, blau no ursinho, sabe? E tudo. E aí eu entrei fazendo uma... Botei umas bexigas e tal, né? E entrei com uma peruca junto e me misturei neles. Isso na hora que revelava que era o nosso convidado de hoje. E tal, daí eu saia lá do fundo e cantava e tal. E foi um fracasso, um fiasco. Eu já participei de um concurso de risada de bruxa. Quem dava a melhor risada de bruxa? E eu ganhei. Acho que o mínimo que vocês poderiam fazer por mim é pelo menos deixar eu tomar um sorvete de chocolate. Aí, o que vocês acham? Eu posso? Vai buscar logo esse maldito sorvete! O sorvete é da... Não! É normal! Crelo. Nas férias de julho, somente nos cinemas. Eu entendi bola de flor. Eu entendi bola de flor. Ai, que lindo! Top! Balde de pipoca. Deixa eu ver? Ai, obrigada. Desculpa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Negocinho escrito que foi. Acho que é pra isso. É, mas se vocês quiserem cenar, também pode ser. Uh! Olá! Desculpa. Vamos lá. Acho que eu tô me afetando. Coxinha. Respira. Olá a todos os inscritos do Balde de Pipoca! Vocês não podem perder Carrossel 2! Dia 7 de julho nos cinemas de todo o Brasil. Beijo! É isso mesmo. Não percam. Tchau, tchau! Hum!